Tragédia na R.O. 133, Ponte de Zaba, em Rondônia, e jovem morre afogado dentro de caminhão, agora no canal motorista Leandro Ferreira. O jovem Elieber Ferreira Cordeiro da Silva, de 21 anos, morreu após a ponte do Rio Belém, na R.O. 133, no município de Machadinho, de oeste de Zabar. O jovem dirigia um caminhão toreiro e ficou preso às ferragens. De acordo com as informações, a vítima seguia no caminhão carregado com toras de madeira, momento que ao passar pela ponte, sentido ao município de Cajupim, a estrutura desabou e o caminhão caiu de ponta cabeça. Infelizmente, Elieber ficou preso às ferragens e faleceu. Populares que passavam no local ainda tentaram retirar o jovem, mas sem sucesso. Segundo os moradores, a ponte enfrenta péssimas condições há tempos. O corpo de bobeiros estiveram no local juntamente com a polícia e conseguiram retirar o corpo da vítima. A vítima era morador de Cajupim. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, DR, o local está interditado e não há previsão de liberação. Além disso, o DR informou em nota que a ponte sobre o Rio Belém recebe serviços de manutenção e para execução do projeto de nova estrutura, já foram realizados os serviços de batimetria e sondagem. Aos familiares e amigos do amigo caminhoneiro, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira.